No Gente com Bom Interior desta semana, vamos conhecer a história de um casal com raízes em manteigas que depois de muitos anos em Lisboa escolheu voltar à Serra da Estrela. É na Casa Serro da Correia que diariamente dão a conhecer os melhores queijos da região, confeccionados por produtores locais. Eu sou Inês Direito, sou jornalista apesar de já não exercer há algum tempo porque comecei este projeto aqui em Manteigas com o Miguel. Como é que eu cheguei cá? Bem, logo à partida a minha família materna é de cá. Há uma razão que é assim válida, comecei a namorar com o Miguel. Sou o Miguel Martins e de há oito anos nesta parte decidi, junto com a Inês, começar o projeto Casa Serra da Correia. Eu não nasci em Manteigas, mas a minha família paterna é de Manteigas. Sentimos que podíamos fazer algo de diferente. Mas na realidade é diferente porque nós também já vivemos de uma maneira diferente. Princípios básicos, nós nunca faríamos atividades para 90, 50, 30 pessoas. Trabalhamos para grupos pequenos porque achamos que é assim que conseguimos ter a intimidade suficiente para transmitir a informação que queremos transmitir. A atividade não é só sentar, comer e beber. A prova é muito também falar à volta do queijo, explicar como é feito, de onde vem. Eu não sabia muito sobre queijo, vou ser sincera. Sabia do que comia. Sempre prestei muito de comer e sempre prestei muito de queijo. Para fazermos uma prova de queijo, porque era mais do que evidente que era preciso fazer alguma coisa em torno do queijo da Serra da Estrela. Quer dizer, estamos na Serra da Estrela. Há um produto maravilhoso, ícone nacional, nem é só da Serra da Estrela, e quase ninguém faz nada com ele. É preciso mostrá-lo, explicá-lo e dá-lo a provar. Todas as conversas e todas as coisas que o Miguel e eu descobrimos com os vários pastores com que nos fomos cruzando, com as várias queijeiras que fomos conhecendo, tudo isto se misturou. Sem conhecer a comunidade não é possível fazer o trabalho que nós fazemos. Podíamos fazer uma prova de queijo só com a Serra da Estrela, mas depois há tantos queijos de cabra que são tão bons. Porquê não pôr estes queijos de cabra? E há tantos queijos de mistura, cabra e ovelha, que são tão bons. Quando se prova, vai-se gostando. Vamos experimentando, vamos comendo. Ah, este entra, este não entra. Servimos, no mínimo, seis tipos de queijo entre cabra, ovelha e mistura, acompanhados pelas nossas compotas, pelo pão da Serra, pelos vinhos da região. Fundamental, fundamental é ter o queijo da Serra da Estrela, mas não é só um queijo da Serra da Estrela, é um jovem de três meses, o famoso amanteigado, e um mais velho. Porquê? Porque é preciso notar as diferenças entre os dois paladares e as texturas. E depois temos o rujo de queijão. O Miguel costuma chamar-lhe o príncipe, porque o rei é o queijo da Serra. As usas de cabra, ou de mistura de cabra e ovelha, ou até de ovelha, mas de outras regiões. Aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, a fazer compotas. Esta é compota de ameixa. Foi feita em setembro. Esta é uma geleia de pera e limão. Fazemos e experimentamos imensas coisas. Picles, por exemplo, há pouco tempo. E vamos testando em casa várias coisas. E entra tudo isso na prova de queijos. Porque acabamos por descobrir que há imensas coisas que funcionam. Parcerias com produtores locais, com lojas locais, que nos aconselham. Dizem-nos, olha, temos aqui este queijo novo, experimentai. Vê de lá se vos serve. Tudo aquilo que nós compramos, sabemos de onde é que vem. Porque logo à partida temos que saber se é bom ou se é mau e onde é que foi produzido. E temos que ter confiança no produtor. Mas também temos outra preocupação, que é comprar local. Porque os nossos parceiros são locais. São as lojas de cá. Por exemplo, o Sr. Augusto Pastoreia, a Dona Telvina faz os queijos. Não trabalhamos só com eles, somos amigos, somos vizinhos. Os queijos deles são especiais. Pronto, logo à partida. A Dona Telvina começou a fazer estes queijinhos pequeninos para a neta. São as queijetas, como ela costuma dizer. E quando eu os vi, adorei. Pensei, isto é perfeito para as provas. As reservas têm que ser, no máximo, com 24 horas de antecedência. Porque senão não conseguimos preparar. Por exemplo, hoje havia pão centeio escuro. E como são poucas pessoas, na prova de hoje encomendei um pequenino. Na padaria floresta só há centeio escuro no sábado. Nem sempre os biscoitos ou os bolinhos são feitos nos mesmos dias. É uma terra muito pequenina. Temos uma vida, no mínimo, tão cansativa como tínhamos. É outro andamento, é outro ritmo. Foi essa vida de lentidão, que é maravilhosa, que também ganhei vindo para cá. É outro andamento.